vai galera e aí boa tarde aí hoje eu vou mostrar para vocês aqui os porcos da gente aqui como é que tá e a gente tinha mostrado aí no vídeo aí antes que a gente mostrou as plantação agora hoje eu prometi para vocês que mostrar o vídeo dos porcos hoje eu vou fazer para vocês aí como é que estão eles aí hoje a gente tá na na primeira bala aqui então esses quatro porcos irmão aqui ó famoso lindo de se ver aí ó máquina é show viu aí a posição que tá esses porcos aí com 4 meses de idade ó coisa de não acreditar mas é verdade 4 meses ó aí ó raça e entrando esses três aqui ó aqui ó mandraço com a joagem máquina com a largura olhando para uma e meio que olhar para todos aqui é o barrão que a gente tá deixando aqui para cruzar com essas com essas portas aqui ó é esse barrão aqui ele vai cruzar com todas elas aqui ó ele tá com quatro meses daqui a mais dois dois a três meses ele tá se vindo para a monta que a gente vai cruzar ele com todas essas aqui ó bora para a segunda bala aqui fazer um vídeo ligeiro que o rapaz aqui tá com trabalhador ali fazendo ali a baia dos frangos e aí e aí o papelar dessa dessa forma aqui ó e há muito tempo que eu era doido para arrumar uma nessa tela nessa cor aqui e com as graças de de Deus a gente arrumou aí ó show levanta anda levanta essa é vergonha viu anda mulher preenha três meses aí pessoal que animal lindo e preguiçoso anda levantaram aqui para mostrar para vocês como que tá a preenhação dela aqui ó aí ó toda essa vergonhinha a gente quer carinho né mulher aí dócil demais ó pode fazer o que quiser na boca toda a perna dela que ela nem se dedica a fazer nada ó qualquer carinho e costa ó como é que tá a preenhação dela aqui já ó apreice que diga negócio de preenhação teve medo da outra porta que roncou aqui lindo demais raça duroque duroque raça duroque quase que ela sai aqui mais trinta de ela tá de leitãozinho novo aí ó pra mostrar pra galera máquina aqui ó a largura a frente e atrás do mesmo jeito ó a vontade dos meus animais aqui é que não dê manso já é o que treino lá pra poder quando ela é ser uma atriz não tá machucando leitão não tá deitando em cima já é treinado que tá tudo manso aí ó o jeito que é atrás é na frente é na praia ó aí é luxo show viu raça dessa aí eu não sei definitiva porque já é de segunda mão aí eu não sei nem o dono falou agora de ser grande e ser raça boa é garantir a quarta bora aqui nós tem uma preenha aqui ó F2 preenha aqui ó todas que gostam de carinho ó a lisona a lisona elas querem deitar ó ó ó ó essa é vergonha essa é vergonha demais rapaz aí ó todos todos eles nessa forma aqui ó olha ó F2 por que que é F2 por que tem essas pintas é rapaz para aí deixa achar calma aí calma aí a gente vai errar aí por que que é F2 por que ela tem essas pintas aqui essa pancha no longo dela aqui ó toda por que que ela for branca ele tiver essa pancha aqui ó F2 preenha com três mesas o dia que foi cruzado a vergonha foi cruzado ela agora todas essa é vergonha todas é igual ó hehehehe linda Marcos levanta agora olha só olha só olha só olha só olha só quer escoçar em mim vai escoça olha só aí pegou aqui para mexer na ração aqui do bursolina aqui ela risa viu olha ó ei ei papai luxo ei falei a raça dos povos ali agora vou falar a raça do meu jacks é o jacks pastor pastor lemou com o hot vale não nego hehehehe marca show é mais desse animal coisa linda pula 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 ração um quilo de carne por dia hehehehe e aí galera trabalhador aqui ó seu lauro na área quem faz casa nesse nível aqui só é o meu trabalhador aqui o lauro seu lauro é quem faz nesse nível aqui ó nesse padrão aqui ó abriu de novo espera aí calma que quiser fazer uma casa com galinheiro o que que é um galinheiro é só falar comigo que eu falo com meu amigo aqui seu lauro é o senhor aqui ó ele vai aqui de qualquer parte aqui né sendo aqui no maranhão nós vamos lá fazer uma dessa não vamos não galinheiro naura então aqui já tá o tijolo mostrando pra vocês que ele já tá com ela quase coberta já cobriu um lado agora final da tarde ele quer cobrir a outra parte esse tijolo aqui falta só comprar o cimento e areia que é pra fazer um metro aqui de tijolo puxar o piso botar uma iluminação botar a tela na lateral e criar aqui uns 200 frangos 300 frangos aqui se Deus quiser então galera finalizando esse vídeo com vocês aqui deixa o like se inscreva e até a próxima até o próximo vídeo se Deus quiser